Seja bem-vindo ao Caberno Morcego, meu nome é Fábio e sim, meus amigos, você não leu errado na thumb? Não estou aqui querendo fazer clickbait não, hein? É porque realmente nós chegamos ao que parece aí o We Got Discovery acertando um pouquinho uma notícia que envolve o Robert Pattinson, por incrível que pareça. Bom, eu vou trazer as notícias aqui, a gente dá uma comparada e a gente pode ver que talvez em partes ali o site das fake news acertou uma coisa, né? Mas assim, a gente vai relevar um pouquinho esse troço todo aí, né? Mas antes, antes de eu discutir aqui toda a notícia que envolve o Robert Pattinson, seu contrato de exclusividade com a HBO Max, todas essas questões envolvendo a Warner. Não esqueça de curtir esse vídeo para ela subir nesse YouTube, meu Deus. E se você é novo ou nova, aproveita e se inscreve porque todo dia tem vídeo aqui no canal e aqui é o melhor local para você ficar muito bem informado do universo morcego. Bom, meus amigos, o negócio é o seguinte, ontem o site Deadline acabou noticiando aí que o Robert Pattinson, o ator que vai ser o novo Batman das telonas, que vai se envolver com toda esta franquia, assinou um contrato de exclusividade com a Warner. Envolve todos os canais possíveis da Warner, seja a HBO Max, seja a New Line Cinema, qualquer local, qualquer braço que envolva a empresa Warner, ele vai poder então produzir algum tipo de série, talvez filme, alguma produção aí envolvendo então o nome dele. Ao que parece, a empresa realmente curtiu muito o trabalho dele, talvez muito recentemente por causa até da atuação dele com o Batman, e acabou então firmando esse contrato de exclusividade. As palavras do ator foram as seguintes. Warner Bros. Pictures e HBO sempre foram sinônimos de cinema inovador. Já Warner, através do seu representante, disse o seguinte, Ou seja, a Warner está com bons olhos em relação ao Robertinho. O Robertinho chegou lá, arrasou e agora então vai poder produzir. Ele não tem um contrato de exclusividade para somente atuação aqui. Ele vai atuar em várias séries da HBO Max, várias séries ou mesmo filmes da New Line Cinema. A New Line Cinema só faz filme, se eu não estou enganado. Esse contrato não é com um ator, é com um produtor. Então ele vai produzir várias coisas aí para a HBO Max, para a New Line Cinema, ou para qualquer outro local aí da Warner, qualquer outro braço da Warner. Só que isso ao mesmo tempo acaba chamando a nossa atenção, porque ele estava muito ligado ali ao Batman, está fazendo o papel do Batman, possivelmente ele assinou para vários filmes e não só um. E a gente tem todas aquelas, aquelas não né, aquela série da HBO Max e Gotham PD, onde talvez tenha a possibilidade do Batman aparecer. Então isso meio que já deu uma pinta, que talvez realmente a gente já tenha ali, uma confirmaçãozinha que o Robert Pattinson com o Batman possa aparecer nessa série. De novo, esse comunicado não diz isso, que ele vai atuar em Gotham PD. Mas, já que tem um contrato de exclusividade, se a Warner chegar e falar Pô, então o Batman podia aparecer aqui nesse episódio de Gotham PD, que tal Robertinho? Pô, vamos lá né, vou colocar a capa e o capuz e vou lá então encarar a série. Então como está tudo em casa ali, as coisas acabam ficando um tanto quanto mais fáceis. Nós temos aqui um contrato de parceria basicamente. E a parceria é aquela coisa de uma mão lava a outra. Então, sim, dá aquelas possibilidades. Agora talvez fazer uma produção específica do Robertinho aqui como Batman, né, uma série do Batman na HBO Max, eu acho que já é meio complicado, né. Porque a gente tem o fator Matt Reeves aqui, né. Esse universo que está sendo criado que tem o Robertinho aí como ator é do Matt Reeves, não do Robert Pattinson, né. O Robert Pattinson é o ator, dá toda a sua vertente de ator ali pra aquele personagem, vivendo o personagem de Tastelones, mas ainda assim o cara que está cuidando desse universo é do Matt Reeves. Então dá pra imaginar uma coisa que seja muito gigantesca, assim, do Robertinho fazendo aqui o Batman, né. Talvez seja uma coisa pontual ou outra, é o que eu acho, pelo menos. Eu cheguei até a pensar e coloquei no Twitter que ele talvez poderia fazer a voz do Batman na nova animação Batman Caped Crusader, mas talvez eu acho que seria legal outro ator representar o Batman nessa animação especificamente. Se ele for produzir outra coisa envolvendo o universo do Batman, talvez fosse uma coisa que se afastasse um pouco do que o Reeves está pensando. Mas ainda assim eu acho que o produtor more de qualquer coisa que envolva o Batman hoje em dia no audiovisual talvez passe pelo Matt Reeves e não pelo Robert Pattinson. De novo, o Robert Pattinson acho que vai estar preocupado com outras coisas, ele só vai estar preocupado em relação ao Batman se precisar ir no Batman em alguma série aí envolvendo esse universo do The Batman, né. A gente vai descobrir mais pra frente como é que vai funcionar esse universo direito. Agora, o que que tem um We Got Discovery com tudo isso? Conforme eu destaquei, essa notícia foi colocada ontem no dia 24 de maio de 2021. Só que um mês atrás teve essa notícia aqui do We Got Discovery. Robert Pattinson supostamente assinando um grande contrato com a WB para spin-offs do Batman. Spin-offs do Batman? Ainda tá meio errado isso aqui, né. Mas nós temos Robert Pattinson assinando um grande contrato com a WB. Vamos continuar acompanhando. De acordo com nossas fontes, Pattinson está em processo de negociação de um acordo para aparecer em uma série de projetos futuros de cinema e televisão. Mas mais detalhes permanecem escassos, o que pode ter algo a ver com o fato de que ninguém tem a menor ideia do que é oficial, o Cunningham, o que não é mais especialmente com o futuro do Snyder-verso continuando a gerar tantas discussões e debates. Ou seja, eles não estão tão errados aqui, né. Porque, segundo a foto deles aqui, o que eles colocaram no site, a Warner está preparando para fazer um grande contrato com o Robert Pattinson para futuros projetos de cinema e televisão. E que daí o restante das informações eram tanto quanto escassos, porque eles não sabiam de mais nada. Então, assim, o We Got Discover deu uma acertadinha aqui. Realmente, eles não citam aqui que necessariamente ele vai ser ator também, né. Então, aconteceu. É. É claro que a notícia continua, eles acabam presumindo que é a possibilidade então dele ter aí vários spin-offs envolvendo Batman e não sei o que e tudo mais. Que, de novo, o contrato não é para isso. O contrato é para ele produzir outras coisas, né. Então, eles meio que anulam ali o que eles acertaram de certa maneira. Mas, sim, realmente o Robert Pattinson assinou esse contrato grande com o AWB para futuros projetos de filmes e cinema, meus amigos. Só que aquela coisa, até quando eu coloquei isso no Twitter, que muitas pessoas me disseram, né. É que a gente vai começar a considerar a partir de agora o We Got Discover uma boa fonte? Eles sempre vão trazer a notícia correta? Vamos acreditar em todas? Não dá, né. Até porque teve essa notícia aqui, mas eles postaram, acho que, em uma parcela, um pequeno período de tempo ali, outras notícias conflitantes, dizendo que o Robert Pattinson é uma pessoa difícil, que ninguém gostava de trabalhar com ele, que o Matt Rufus queria demitir ele, que não sei o que e tudo mais. Então, os caras vão se anulando, assim, em relação a essas notícias, né. E, ao mesmo tempo, eles vão atirando para todos os lados possíveis. E, é claro que uma hora eles vão conseguir acertar. Porque, quando você realmente fica atirando, 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 uma hora vai, né. É que nem a história do lobo, né. Você fica mentindo, 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 até que o lobo aparece. Então, meus amigos, esse é um momento mânico, hein. Esse é um momento aqui que é diferente, hein. É tipo um eclipse solar. Não é aquele eclipse lunar que acontece de vez em quando, assim, né. O eclipse solar é mais raro. Então, meio que a gente está aqui num eclipse solar do We Got Discovery, hein. Onde eles acertaram parte de uma coisa. Mas, em relação ao projeto todo, o Robert Pattinson, eu espero realmente que ele consiga fazer novas produções, consiga achar cineastas aí para produzir novos trabalhos, novos filmes. Não necessariamente envolvendo o Batman ou mesmo o Universo DC, né. Até porque o cara, ele entrou nesse projeto Batman aí, não necessariamente para viver disso, né. Ele realmente quer continuar a vidinha dele ali como um ator de filmes menores e coisas do tipo, né. Então, isso é importante para a carreira dele também, né. Faz o Batman aqui, faz um filme menor aqui e as coisas vão certinho. Mas, com certeza, desse acordo aí vai ser muito mais fácil ver o Robertinho atuar em outras produções que envolvam o Batman, né. Nem que seja uma participação rápida e coisas nesse sentido. As coisas vão ser muito mais fáceis. Se ele fosse um ator avulso aí, ou se ele tivesse contrato com outras produtoras, ficaria um pouco mais difícil. Mas, um contrato de exclusividade acaba ajudando pra caramba. Então, talvez aí você que não gosta do Robertinho sendo Batman, pode ser uma má notícia aí para quem curte pra caramba ele, ou que está curtindo, vê até então o trabalho dele aqui, né. A gente não viu o filme ainda para julgar, mas, se você está curtindo, boas notícias, né. Mas, de qualquer maneira, a gente volta agora à normalidade, onde a gente vai ver o Bigot Discover dizendo que, sei lá, o Robertinho está sendo difícil aí, o Matt Reeves vai contratar outro ator para ver o segundo filme do Batman, né. Agora, eu quero saber de você. O que você acha, primeiro, desse contrato todo aí? Você acha que existe a possibilidade do Patson viver outras produções como o Batman? Você acha que ele vai produzir alguma coisa envolvendo o Batman, o universo DC? E o que você acha desse semi-acerto de Bigot Discover? Acha que foi legal? Bacana? Traz o seu comentário aqui embaixo, quero saber tudo de você, bem como, aproveita e deixa o morceguinho, parece que você ficou até o final do vídeo, meu muito obrigado. E curta, compartilhe, se inscreva no canal, se você é novo ou nova, marque o sininho para se não ficar nos vídeos. É só ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo, nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como a de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Meu muito obrigado, como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui!